O que levou o Partido Liberal a essa decisão foi que nesses erros que são recorrentes nessas urnas de fabricação anteriores a 2020, que nessas urnas o resultado eleitoral aponta a vitória de um determinado candidato, o candidato Lula, num percentual de 52% contra 47% do candidato Bolsonaro. Por outro lado, nas urnas novas em que é possível a certificação plena do resultado eleitoral, segundo a nossa área técnica, segundo o relatório que nos foi enviado, esse resultado é diferente. Nesse caso, o candidato Bolsonaro teria 51%, pouco mais de 51% dos votos, e o candidato Lula teria 48,95% dos votos.